Música Olá minhas divas e divas, gente passando aqui rapidinho antes de eu começar esse vídeo, tá bom? Pra dar essa dica incrível pra todos os tentantes e mulheres que querem engravidar, que me acompanham aqui no canal, tá? Eu quero indicar pra vocês o Fertil Caps Gente, Fertil Caps é um tratamento 100% natural, tá? Composto pela macandina, vitaminas, proteínas, minerais E ele tá cheio de relatos de várias mulheres com resultado positivo Então eu não podia perder essa oportunidade de vir aqui e indicar o Fertil Caps pra vocês, tá? O Fertil Caps tem tratamento tanto pra mulher quanto pro homem, tá? O Rosinha aqui, ele é composto por cápsulas, tá? É pra mulher e tem pro homem Vocês podem fazer aí um tratamento casal, tá? Além disso, o Fertil Caps também conta com gel lubrificante corporal Que super ajuda os espermatozoides a chegarem com facilidade no óvulo, tá? Bom, vou deixar aqui no link da descrição, tá? O site da Fertil Caps pra quem quiser adquirir, pra quem quiser comprar Corre lá no site, porque tem várias promoções Comprando um pote, dois potes, três potes, tá? Aproveita essa oportunidade pro seu milagre chegar mais rápido Bom, fica aí a minha dica, tá? Pra ajudar vocês a aumentar a fertilidade e conseguir logo o positivo de vocês Tá bom, gente? E é isso Agora eu vou deixar vocês com o vídeo, né? Com o vlog Beijo Oi! Olha a gravidinha aí, Brasil Gente, tomei um banho Lavei o cabelo, entendeu? Estou me aventurando aqui na cozinha Fazendo feijão Não sei se vocês sabem, mas Eu acho que foi esse ano Foi esse ano, gente 2021 foi Foi esse ano que eu aprendi a fazer feijão na panela de pressão Que eu morria de medo da panela de pressão Ih, eu já fiz uma merdelance ali Que eu quase explodi tudo, entendeu? Só que eu não vi Eu tava tomando banho que eu lavei o cabelo Meu Deus do céu Mas era isso que eu queria falar com vocês, não Peraí Gente, então Voltei Eu fui ali, botei o garfo ali na panela ali E saí correndo, né? Que eu morro de medo da panela de pressão explodir na minha cara E me matar Então, o que eu queria conversar com vocês? Tomei um banho, né, gente? Lavei o cabelo É... Só atualizando vocês, né? Tô aí Fazendo essas atualizações Como eu ainda não posso compartilhar nada ainda Com vocês, né? Eu tô registrando tudo Porque quando eu contar pra vocês Vocês já vão saber aí, né? Tudo que eu vivi Nesse momento que eu ainda não podia contar Então, gente Sobre os sintomas, né? Domingo foi Páscoa Na realidade, sexta-feira foi aniversário do Márcio, né? A gente comemorou Tem vlog aí no canal, né? Que eu fiz um café da manhã pra ele Fomos comer um peixe No restaurante E aí no domingo foi Páscoa E nosso aniversário de casamento, né? A gente fez seis anos de casados E assim, nossa A gente comemorou Como nunca antes, sabe? Comemorar o aniversário dele Comemorar É... É... Nosso casamento Sabendo Que estamos grávidas Foi assim Muito emocionante, né? Pena que eu não pude Falar pra vocês No Instagram Nos stories, né? É... Mas a gente viveu isso, né? E aí Domingo foi Páscoa É... E gente Tive o meu primeiro sintoma de enjoo No domingo à noite Sabe? Tive um enjoozinho E no domingo eu fiz cinco semanas Fiz... Fiz cinco semanas de gestação E aí Senti o primeiro enjoozinho Aí ontem, segunda-feira Porque hoje é terça-feira Hoje é dia... Hoje é dia sete de... Hoje é dia sete de março Né? Terça-feira Aí ontem, segunda-feira Eu senti mais um enjoozinho À tarde E hoje de manhã Eu também senti um enjoozinho Mais acentuado Logo que eu acordei Sabe? Uma salivação Uma salivação muito grande Na minha boca E aí até comentei com o Marcio Falei Nossa, Marcio Tô muito enjoada Tô sentindo enjoo agora O que que eu percebi? Percebi Que toda vez que eu tô com o estômago vazio Tá acontecendo isso Tanto que eu tinha acabado de acordar O estômago tava em jejum, né? Porque eu dormia a noite toda Então eu tava com o estômago vazio E aí Fui correndo tomar um café E aí o enjoo melhorou É... Eu tô achando Eu achava que não, né? Mas eu tô achando que essa gravidez Eu vou ter enjoo Porque eu só tô de cinco semanas E se já começou Eu imagino lá pra sexta, sétima, oitava semana, né? E eu tô achando que essa gravidez Vai ser diferente Porque a outra que eu tive Eu não senti enjoo, né? É... Que eu perdi Mas eu tô achando que essa eu vou sofrer, hein? Com enjoo Porque hoje de manhã Eu senti esse enjoozinho Bem acentuado, sabe? Bem nojentinho Mas tomei o café e passou Ainda tô com dores nos seios, né? É... Tô com... Tô sentindo os seios doendo Bastante Sono Muito sono depois do almoço Se eu deitar É batata Eu vou dormir, né? É... Quando eu tenho alguma coisa pra fazer Eu nem deito depois do almoço Porque eu sei que se eu deitar Eu vou dormir, sabe? E eu sempre fui editada, né? Eu nunca fui de dormir à tarde Mas agora eu tô com esse sono Hoje eu senti umas fisgadinhas Umas cólicasinhas, né? Aí outra coisa também Ah, me saiu uma espinha aqui Né? De novo Quando eu descobri Eu tava com umas espinhas, né? Aí sumiu Agora voltou a aparecer essa aqui Segunda-feira Aí eu tô alternando muito Entre falta de apetite E apetite, sabe? Tem dia que eu tô sem fome E tem dia que eu tô com muita fome, né? É hoje mesmo Depois do café Eu já tava pensando no almoço Né? E outra coisa também Que eu tô vivendo muito, gente É xixi na madrugada Nossa mãe Sério Eu devo levantar de madrugada Mas cinco, seis vezes pra fazer xixi E isso tá sendo assim A parte mais chata Sabe? É acordar Várias vezes à noite Pra fazer xixi Então assim, atualizando vocês É isso que eu tenho pra falar, né? Já que eu ainda não posso Compartilhar com vocês Amanhã É a nossa Primeira Ultra Pensa como eu tô feliz Gente, sério Eu tô muito ansiosa Muito ansiosa Parece que chega dezembro E não chega quinta-feira Dia 8 de março Amanhã é dia 8 de março Aí a doutora Rafaela marcou A primeira outra pra amanhã Cinco horas da tarde Lá na Clínica Origem Aí eu estou contando as horas O Márcio também vai Né? Ele falou que vai também Vai sair do trabalho e vai E é isso aí, gente Tô contando os minutos Pra amanhã Pra gente ver o nosso bebezinho Como amanhã Hoje eu tô de cinco semanas E três dias Amanhã eu vou estar de cinco semanas E quatro dias Então provavelmente Só vai dar pra ver A vesícula vitelínica Né? O saco gestacional E talvez o embriãozinho Muito minúsculo, né? Porque cinco semanas Só dá pra ver mesmo O saco gestacional E a vesícula vitelínica Mas Já tá ótimo, né, gente? Porque Eu quero ver alguma coisa Né? E vai ser amanhã Aí amanhã eu vou filmar Tudo pra vocês E aí trago Aqui no canal Tá bom? Então é isso, gente Só atualizando vocês Tô passando repelente Né? Tô passando repelente A doutora Rafaela falou Que é muito importante Passar repelente Aí eu tô usando Já tô usando Óleo de amêndoa no peito Porque meu peito Tá muito enorme Olha isso Muito inchado Doendo E eu tenho medo De estria E aí já tô passando E é isso, gente Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vlog Por aqui Né? Porque aí eu Registrei pra vocês Como foi aí Os meus primeiros dias Grávida Né? Antes de fazer a primeira ultra E aí depois Eu volto com outro vlog Mostrando pra vocês Como foi a minha primeira ultra Tá? Então vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado De ter aí, né? Acompanhado Como foi meus primeiros dias Gravidinha Sem poder contar pra ninguém Né? Na sociedade toda E aí aguardem Então o próximo vídeo Que aí eu vou voltar Trazendo a primeira ultra Do bebezinho Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau